A nossa festa, como somos de Deus, vamos começar com Deus e vamos terminar a nossa festa com Deus. E vamos chamar o pastor Neó, para que possa abençoar a nossa comida. A nossa festa, como somos de Deus, vamos chamar o pastor Neó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Amém. 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 Amém.